Insônia é algo que incomoda bastante. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um medicamento natural, tá? Fitoterápico, que vai ajudar a gente aí a regular o nosso sono, a irritabilidade, a ansiedade. E eu vou mostrar pra vocês. Existe ele na versão tanto em líquido quanto em comprimido. Vocês podem ir na farmácia procurar mais informações que vocês vão gostar bastante dele. Pra quem não conhece, esse é o Calman, tá, pessoal? Que ele é um medicamento à base de várias substâncias naturais que juntas vão tratar a insônia, a ansiedade e a irritabilidade. Essa versão aqui, por exemplo, é em líquido, tá? O que que acontece? Em comprimido também existe. Geralmente os adultos gostam mais em comprimido. Eu particularmente já tomei em comprimido e eu gostei bastante. Então assim, vá na farmácia, pergunte o farmacêutico seu da confiança qual a forma certinha de tomar e mais informações sobre esse medicamento aqui que vem ajudando muita gente a tratar todos esses problemas que eu já disse. Insônia, ansiedade e irritabilidade, tá?